Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal do Shopping e no vídeo de hoje está chegando mais um parceiro para o canal aqui, né? A empresa da MEC, que trabalha com fermentadores cônico. Está mandando um fermentador para mim aqui de 60 litros, para mim poder mostrar para vocês aí, né? É um modelo que tem um tripézinho atrás, na onde você faz o encaixe da geladeira, né? Dentro da geladeira aqui tem aquele espaço embaixo do motor. E esse modelo tem um tripézinho na onde a gente recolhe e ele encaixa certinho, né? É um modelo perfeito para mim. E eu vou aproveitar a oportunidade desse vídeo, né? Para poder explicar um pouco sobre banco de glicol. Muita gente entra em contato comigo, né? Inclusive, algumas regiões mudam um pouco o nome, né? Muita gente fala, Rodrigo, como que funciona banco gelado? Como que funciona o banco de gelo? Como que funciona o banco de glicol, né? No final é tudo a mesma coisa e eu vou explicar também como que é o funcionamento de um banco de glicol. Então, se você está procurando um modelo para comprar aí e está na dúvida ainda, né? Lá no Armazém, que é a loja onde eu sempre compro meus insumos, eles vão estar vendendo esse fermentador lá, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, ó. Entre em contato com eles lá, que eles têm para vender todos os modelos. E se você quiser ver os modelos, né? Dar uma olhadinha no modelo, eu vou deixar também na descrição do vídeo aí o site da Damec. Lá você entra e vai ver todos os modelos que tem à venda lá. Vamos lá então? Olha aí então, que coisa linda, né? Esse fermentador que veio para mim. Esse daqui é o modelo de 60 litros. Porém, ele tem aí, né? Um Headspace de 8 litros. Então, no total ele dá 68 litros. Muito legal mesmo. Para quem não conhece ainda, né? Aqui é onde você tira a cerveja e o fermento vai ficar todo aqui na parte de baixo. Onde você pode retirar ele primeiro se você quiser também, tá? E esse modelo aqui, que veio para mim, ele tem um tripé, tá? Depois eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Esse tripé você recolhe ele para dentro e aqui, ó, fica um encaixe da geladeira. Muito legal. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? É só você recolher esse pezinho para trás e ele faz aquele encaixe do motor da geladeira. Bem legal, né? Então, isso aqui, ó, vai caber dentro da minha geladeira certinho. Então, se você gostou desse produto, já faz tempo que você está procurando aí um fermentador cônico, né? A empresa da MAC. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo, tanto o site deles, como também eu vou deixar aí, né? Os dados da loja Armazém, que é a loja onde eu compro meus insumos, né? Lá eles vão ter para vender esse fermentador, tá? Então, lá no Armazém, você encontra esse e outros modelos também, tá, pessoal? Entra aí no site da Damec. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar vários modelos. Muito legal mesmo, tá? Então, agora eu vou falar para vocês aí, né? Sobre o banco de glicol. Bom, essa tampa que vocês estão vendo aqui é a tampa comum, né? É só você vir aqui, ó, retirar todas as borboletinhas. E aí você retirou, então, né, a tampa do seu fermentador, tá? Essa é uma tampa comum, né? Já tem a saídinha aqui para você colocar o seu airlock, tá? Porém, né, eu quero mostrar nesse vídeo uma tampa diferenciada que muita gente de vez em quando vê na internet aí, né? E fica imaginando para que que é aquilo. E eu estou falando dessa tampa aqui, galera, ó. É uma tampa que já vem com uma serpentina, tá? Para que que serve isso daqui? Isso daqui, ó, você vai colocar aqui. Tá? Aqui no buraco do meio vai continuar sendo o seu airlock. Porém, aqui, né, a gente tem uma entrada e uma saída. Tanto faz, tá? Então, é onde a gente vai fazer a conexão do nosso glicol gelado passar lá e manter a temperatura da cerveja aí na temperatura que a gente quiser, tá? É para isso que serve, então, essa serpentina que já vem grudado na tampa, né? E o pessoal da Damec Fermentadores aí, ó, mandou para mim poder fazer esse vídeo para vocês, né? Pelo menos eu já procurei bastante aí no YouTube e tem poucos materiais sobre isso, né? Então, hoje a gente vai fazer aqui um banquinho de glicol, simplesinho. E vamos fazer um teste aí, então, e explicar para vocês como que é o funcionamento. E para poder fazer aqui, né, o nosso fermentador refrigerado com banco de glicol, né? Bom, primeiro deixa eu falar o que é um banco de glicol, né? O banco de glicol, pessoal, é nada mais, nada menos do que um compartimento refrigerado na onde você vai encher de um líquido, né, que se chama glicol. Esse líquido, ele é anticongelante. E aí, através de uma bomba, a gente vai fazer a transferência, passar na serpentina e voltar aqui para dentro, tá? Então, banco de glicol é qualquer coisa que você consiga refrigerar, tá? Por exemplo, vamos supor que você tem um freezer desse daqui, daqueles grandão. Então, você pode pegar aí uma panela de 60 litros, adaptar na torneira dela, né, a bomba, colocar essa panela dentro de um freezer, encher a panela de glicol, pronto. Você já tem um banco de glicol dentro de um freezer, tá? Ou, vamos supor que você quer pegar aí um freezer grande e colocar quatro fermentadores desse, tá? Então, você pode lacrar o seu freezer, né, normalmente já vem lacrado, encher ele de glicol, tá? E instalar assim, ó, nele mesmo, duas, três, quatro, cinco, seis bombas, né? E colocar aí, com apenas um motor, você vai conseguir refrigerar aí quatro, cinco, seis fermentadores, né? Bem legal. No caso aqui, como é só uma demonstração, eu vou demonstrar com o meu mini freezer. Entra aí no canal, que eu tenho um vídeo ensinando a fazer esse mini freezer, tá, galera? Foi eu que construí ele. Entra aí, que tem um vídeo bem legal ensinando a fabricação dele. Legal, né? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser instalar esses dois espigãozinhos aqui, né, onde vai ser a entrada e saída do nosso banco de glicol. E vou colocar a bombinha aqui, fazer as ligações, já volto. Já fiz aqui as ligações, então. Olha aí como é que ficou, né? Então, coloquei um espigão aqui, um espigão aqui. Vou usar aqui uma bombinha daquelas de lava-louça, né? Que eu tinha aí no meu equipamento antigo de fazer cerveja. Hoje eu já não uso mais ela, ela tá sobrando aqui. Então, vou usar ela aqui, né, pra esse projeto. Então, aqui é o seguinte, galera. A bombinha, né, essa bombinha, ela trabalha assim. Ela puxa a água aqui e manda aqui, tá? Então, ó, a água vai ser puxada por aqui, vai passar em toda a serpentina, vai voltar por aqui, tá? E vai jogar aqui. Como essa bomba aqui, ela não é uma bomba de sucção, ela tem que tá cheia pra poder trabalhar, tá? Provavelmente, a gente vai ter que pôr a boca aqui, né, e puxar. Quando a gente puxar a primeira água, né, o primeiro glicol, tá? E ela estiver cheia, aí pode ficar sossegado que ela vai trabalhar sempre aí, tá? Ela só não pode pegar ar, tá? Mas, eu só tô fazendo esse projeto pra ensinar, né, galera? Pessoal que às vezes tem curiosidade, tem vontade, né, entra no YouTube e não acha nenhum material sobre isso. Então, agora vocês vão ter esse material aqui, né, uma explicação básica, na onde você pode aí fazer um upgrade, né, fazer um trem muito mais chique do que o que eu tô explicando, tá? Então, essa bombinha também, eu poderia fazer um suporte aqui na parede, né? É como eu tô dizendo, é só pra vocês entenderem. Não é uma coisa fixa que eu vou usar no meu dia a dia, tá? No meu dia a dia eu tenho minha geladeira, então eu vou colocar ele dentro da geladeira, tá? Então, aqui é só pra vocês entenderem. E como que é o funcionamento? Bom, existe dois jeitos de fazer essas ligações. Uma delas é você usar o nosso controlador aqui, ó, que mantém a temperatura do glicol, você fazer a ligação da nossa bomba junto com o motor, tá? Então, eu vou regular ali que eu quero que esse glicol fique a 18 graus. Toda vez que ligar o motor pra poder deixar o glicol a 18 graus, ele vai ligar a bomba também, né, vai circular e vai mandar a temperatura dali pra cá. Isso vai fazer com que a temperatura que tiver aqui no nosso banco de glicol vai estar ali dentro também, tá? Então, essa é uma das ligações que dá pra fazer. E a outra ligação que dá pra fazer, que é justamente a que a gente vai fazer aqui, pois você vai ter uma eficiência muito melhor, é você instalar um controlador só pra bomba, tá? O sensor vai ficar aqui no fermentador, tá? Então, a gente vai ter a temperatura exata que tá no fermentador, tá? Então, a gente tendo dois controlador, por exemplo, eu vou fazer o meu banco de glicol ficar a menos 10 graus, tá? Então, o meu banco de glicol vai estar ali, ó, sempre vai estar menos 10. Quando aqui tiver, por exemplo, 19, eu quero que caia pra 18, ele vai catar esse menos 10 e passar ali rapidinho. Cara, a temperatura vai cair muito rápido. Por quê? Porque aqui tá trincando, tá? Então, a eficiência é muito melhor, muito mais rápido, tá bom? Então, eu vou ensinar vocês a instalar esse controlador aqui na bombinha. E feito isso, já vai estar tudo pronto, né? A gente vai fazer um testezinho aí pra vocês verem funcionando. Bom, eu já fiz aqui, então, a ligação, tá, galera? Lembrando que cada modelo de controlador tem uma ligação diferente, tá? Esse daqui, por exemplo, que eu vou explicar é o Coel E31. Eu tô acostumado a trabalhar com os produtos da Fugaldi, tá? Mas esse controlador aqui, ó, quem me mandou foi o pessoal da Damec, tá? Então, ele é um pouco diferente, mas a instalação é quase sempre a mesma coisa, né? Vou explicar aqui pra vocês. Aqui onde tá escrito SUPLI, tá? É a nossa entrada de energia, o 7 e o 8. Onde você vê esses desenhinhos aqui, ó, com risquinho em cima, é sempre o nosso sensor de temperatura, tá? Aqui, ó, o nosso sensor de temperatura. E aqui, né, onde você sempre vê esse desenhinho aqui, ó, com risquinho torto, significa que é o nosso relê, tá? Tá? Então, ligação aqui, ó, bem simplesinha, tá? Esse fio cabo PP aqui, ó, é a energia entrando, né? Então tá entrando no 7 e no 8. Esse daqui é o nosso sensor de temperatura. É, o nosso sensor de temperatura. Tá entrando ali, ó, no 9 e no 10. Tá? E aqui no relê é o seguinte, os dois fiozinhos que saem da bomba são esses dois fios pretos aqui. Um, você vai ligar junto com uma das fases. No meu caso aqui é 110, então eu tô ligando junto com o neutro, junto com o azul, tá? Um fio tá ligado já junto com o azul. O outro fio da bomba, você vai ligar no relê, tá? No caso aqui eu coloquei no 3, tá? E a alimentação dele é a outra fase. Então você só vai fazer um jumperzinho aqui, ó, tá? Então você tá alimentando o relê ali, ó, no número 4. Toda vez que o relê ligar, manda energia no 3, fazendo com que a bombinha ligue, né? Então a ligação não tem segredo. Quase todos os modelos são a mesma coisa. Logo, logo eu tô colocando um vídeo no canal, ensinando a fazer três tipos de ligações na geladeira aí, né? O pessoal tá me pedindo bastante. Bom, feita a ligação, então, eu vou colocar na tomada aqui, ó, só ele, tá? Ó, já ligou a bombinha. A bombinha é muito silenciosa, tá? Ela ainda tá vazia, não tem nada dentro. Mas olha como que é silenciosa. Bem silenciosa essas bombinhas, né? Bem legal. Vamos falar um pouquinho aqui da regulagem, tá? A regulagem é bem simples. Você vai apertar esse P aqui, ó, vai mostrar o 7 que você quer. Então a primeira temperatura que a gente vai fazer o teste vai ser a 18 graus. Tá? Pronto, 18 graus. Tá? Então, quando atingir 18 graus, vai desligar a nossa bombinha. Aí, a gente tem que regular agora, né, o tempo de trabalho, que seria a hora que o motor vai ligar de novo, né? Que a bombinha vai ligar de novo. Bom, e pra gente achar esse tempo aí, né, que seria o tempo entre liga e desliga, você vai apertar aqui o P, tá? Lembrando que é este modelo aqui, tá, pessoal? Logo, logo, eu tô colocando um vídeo aí sobre o modelo da Fugaldi, que é o modelo que eu mais uso. Aí, ó, você aperta o P, segura, você entra na configuração. Você vai apertar aqui, ó, até aparecer RD. RD, tá? Aí você entra, e aí tá, então, 2 graus, tá? A gente não quer 2 graus. 2 graus é muito pra gente. A gente vai colocar aqui, ó, 0 ponto... Vamos pro 0.3, tá? Então, toda vez que der 0.3 de diferença, a nossa bombinha aqui vai ligar, beleza? O que que vai acontecer aqui, então? Por exemplo, agora tá ligado, né? Toda vez que aquela luzinha acender, ó, significa que a bombinha tá ligada, ó. Vocês não tão ouvindo porque ela é bem silenciosa, tá? Então tá acontecendo o seguinte. Aqui, vamos supor que a gente já tivesse colocado, né, o glicol. Então, a bombinha tá fazendo o glicol passar lá e a gente quer chegar na temperatura de 18 graus. Aí a gente conseguiu. Atingimos 18 graus ali dentro. Esse controlador vai desligar a bombinha, tá? Esse daqui não tem nada a ver. Esse daqui vai ligar e manter o nosso banco de glicol aqui, ó, a temperatura que você quiser. No caso, eu vou deixar a menos 10 graus, tá? Então, atingiu 18 graus, desligou a bombinha. A hora que atingir 18.3, a bombinha vai ligar de novo. Porque a gente deixou 0.3 graus de esteriste, tá bom? Então, espero que vocês entendam. 18 graus desliga, 18.3 liga, tá? Então vai ter só essa variaçãozinha aí de 0.3 graus. Bom, vamos fazer um teste pra valer então? Só que é o seguinte. Como eu não tenho glicol aqui, né? Eu já falei que esse vídeo é um vídeo apenas para ensinar. Eu não pretendo manter esse equipamento aqui. Tanto que a primeira ideia era furar aqui, ó. Eu ia furar e colocar a bombinha de um jeito fixo, né? Pra ficar bem legal o vídeo. Mas aí eu ia estragar meu mini freezer. E eu não ia ficar usando isso no meu dia a dia, né? Eu pretendo usar o meu fermentador na geladeira. Então por isso que eu resolvi fazer esse esqueminha mais solto aí, né? Mais simplesinho. Então, pra esse teste eu vou colocar água. E vou fazer a temperatura dessa água ficar a 2 graus, tá? Assim a gente não congela ela. E vai dar pra fazer um teste bem legal aí, tá? Então, vou pegar ali e já volto. Bom, então aqui, ó. Eu já liguei o mini freezer, tá? Tá marcando aí 17.9 graus. Tô enchendo aqui, ó. Tô enchendo aqui o fermentador de água pra teste, né? Tá? Então, assim que o fermentador estiver cheio, né? A gente já vai começar os nossos testes aqui. Então eu volto daqui a pouquinho. Bom, então o fermentador já tá ali, ó. Tá dando pra ver a marquinha ali, né? Já tá com 60 litros de água. Vou colocar a tampa dele aqui então, né? Bom, então o fermentador já tá tudo no jeito aqui. Bom, então vou colocar aqui, ó. Vou encher o nosso freezer de água. Lembrando que eu vou usar água pra teste aqui, né? Não vou usar glicol. Então a gente vai trabalhar no mínimo até zero grau só, tá? Até zero grau. Ele vai ir até zero, vai voltar até um. Vai até zero, volta até um. Isso vai fazer com que não congele, tá bom? Então, o freezer já tá cheio já, né? Tava 17 graus. Agora eu coloquei água. Voltou pra 21. Então vai demorar um pouco aí pra ele gelar. Então, lembrando que essa bomba, ela não puxa água, né? Eu vou ter que, com a boca, puxar pra essa água poder vir, passar por toda a serpentina e deixar a bombinha cheia, né? Aí eu vou poder ligar ela então, tá? Nesse exato momento que ela tá ligada, tá? Então, ó, tá marcando 29.9 grau o sensor, mas o sensor ainda tá aqui solto, ó. Então essa é a temperatura ambiente que tá aqui agora. Então eu vou puxar com a boca aqui, ó. Reparem que a água vai vir do freezer, né? E vai encher o nosso sistema. Ela já encheu, ó. Já tá saindo. Na hora que ligar ela, vamos ver. Ó. Deu certo. Tá? Então agora, eu não posso jogar essa água fora, né? Bom, já tá tudo instalado aqui então, tá? A bomba eu tive que tirar ela daqui e jogar ali pra baixo, ó. Devido a ela ser... Ela precisar de estar inundada, né? Eu coloquei ela deitada, ela não tava dando certo. O certo era essa bomba ficar até mais lá embaixo, tá? Mas como eu tô com as mangueiras tudo curta aqui, eu não tô tendo mangueira aqui no momento. Então eu improvisei, né? E coloquei nessa posição mesmo. Como é só um teste também, galera? Eu vou tirar o nosso arloque, né? E vou colocar o sensor por aqui mesmo, tá? Como eu disse, né? Eu ainda não fiz a instalação do poço térmico aqui no fermentador, tá? Então tá marcando aqui, ó. 32 graus, temperatura ambiente. Então vou colocar o sensor aqui no buraquinho do arloque, tá? A nossa água aqui, ó. Já tá 6 graus já. Tá? Então... O nosso banco de glicol já tá 6 graus. E aqui então tá... 33.8, tá? A bomba, acabei de ligar. Então já vai começar a refrigerar. Assim que refrigerar, eu volto aí pra mostrar como é que ficou então. Já se passou então duas horas que tá aqui ligado, né? O nosso freezer tá mantendo a temperatura aí entre 5 e 6 graus. Tá? E o nosso fermentador vai desligar agora, quer ver? A gente programou pra desligar com 18 graus, né? Aí, desligou. Então, 18 graus, certinho o nosso fermentador tá, né? O sensor tá aqui, ó. O sensor tá bem lá dentro da água que tá simulando o nosso mosto, né? É isso aí então, pessoal. Esse daí foi o nosso teste aqui, né? Eu gostaria de lembrar que se você for fazer realmente esse projeto pra você usar no seu dia a dia, tá? Você tem que fazer uma camada, uma camada protetora em volta do seu fermentador, tá? Por que que você tem que colocar uma camada protetora? Porque senão, você vai, vamos supor, a gente consegue chegar a 0 grau. E o calor que tá hoje em dia, né? Vai fazer a temperatura subir rapidinho e ligar de novo e você vai gastar mais energia, tá? Então, você tem que fazer algum tipo de proteção ali em volta pra poder aguentar essa temperatura. Mas esse modelo aqui, que é o modelo que eu tô fazendo esse teste pra vocês, ele não é próprio pra isso, galera, tá? Lá na Damec Fermentadores, você encontra um que ele já vem com dupla camada, tá? Na onde ele já tem essa proteção própria, tá bom? Esse daqui, como eu disse, isso aqui tudo eu tô fazendo uma gambiarrinha pra explicar como é feito, tá? O fermentador, esse daqui, ó, eu vou usar dentro da minha geladeira. Inclusive, a gente vai ali agora que eu vou mostrar os detalhes do encaixe, é bem legal. Beleza? Então, eu espero que vocês entendam, né? Toda essa gambiarrinha que eu fiz foi pro pessoal ver como que é o funcionamento daquela serpentina. Bastante gente me perguntou, né? Falando, Rodrigo, pra que que serve aquilo ali, tá? Então, é assim que funciona um banco de glicol. Bom, essa daqui é a minha geladeira, né? Conforme prometido, eu vou mostrar aí como é que fica dentro da geladeira. Então, a minha geladeira, eu fiz uma base aqui, ó, pra poder colocar o outro modelo de fermentador, tá? Então, eu vou ter que tirar essa base. E aqui, ó, no nosso fermentador cônico, como que funciona? Ele tem essa alavanquinha aqui, ó, você vai puxar pra cima e isso daqui vai recolher pra dentro. Legal, né, galera? Então, eu vou fazer isso e vou colocar ali dentro pra vocês verem. Olha aí, então, como é que ficou dentro da geladeira, né? Que legal, ó. Teve um espaço bom ainda, tá? Aqui na porta, eu tive que retirar aquela parte de baixo, porém, as de cima aqui não houve necessidade, ó. Fecha certinho, tá? Então, muito legal. Gostei mesmo. Então, por isso que eu tava falando, né, galera? Que eu não tenho a necessidade de deixar o meu fermentador com banco de glicol. Ele cabe certinho aqui na geladeira. E é dessa maneira que eu vou utilizar ele aqui, né? Vocês vão ver em alguns vídeos aí que eu fizer braçagem grande, né? Eu pretendo fazer algumas braçagens aí de 60 litros no canal. E é isso aí, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como eu disse aí, é um vídeo pra levar conhecimento até as pessoas. Eu não vou usufruir desse ensinamento que eu fiz aqui. Se você se interessou, vou deixar na descrição do vídeo aí, né? Pra você entrar em contato lá com o armazém. Eles vão vender lá. E vou deixar também o site da Damec aí, pra vocês entrarem em contato direto com eles lá. Ver a disponibilidade dos produtos que eles têm lá, né? É isso aí, então, pessoal. Falou. Até o próximo vídeo.